A Associação de Rotary Club Dili deu apoio a mais de 70 afetados por desastres naturais na capital. A Associação de Rotary Club doou este sábado fim de semana os bens da primeira necessidade a mais de 70 famílias vulneráveis por afetar desastres naturais no dia 4 de abril. O presidente da Rotary Club, Lafayette Timor-Leste, Alberto Quintão de Oliveira, disse que a Associação deu apoio a 26 famílias no suco de Comorro, 12 em Fomento, 11 em Ailoclaran e 23 em Caicoli, Dili. Entretanto, o chefe da aldeia de 30 de agosto, António da Costa, agradeceu ao apoio. Além de Dili, o grupo forneceu também o apoio aos afetados de desastres naturais nos municípios. Os desastres naturais aconteceram no dia 4 de abril, que resultaram mais de 40 mortos e outros danos graves. João Anibal, Domingos de Deus, na reportagem.